Que fala galera, que fala chaco e hoje temos uma ativa de luta de 18 de maio E hoje galera a gente está aqui pronto para ativar que é o Hugo Aprendiz Vamos lá aqui Olha conseguimos esse outro bruxo Tem uma camisa de bruxo mesmo Vamos deixar o Musa que falou e ele Vamos começar pelo primeiro teste Uau, arremessador Tempo para pensar Olha só Quanto tem Agora vamos deixar ele pé no nível Eu vou deixar o nível 30 Porque 30 já está bom Tá galera, espero que tenham gostado do teu vídeo E se vocês querem que eu troque mais um vídeo de lunedunes Word of the Marine Só se inscreve no canal e ative o sininho Para não perder nenhum vídeo do canal Um grande abraço e falou Tchau 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 Tchau